Eu informo que haverá uma pequena alteração na ordem previamente estabelecida da pauta, no sentido de aprovar agora o item de número 11, tendo em vista uma ostentação oral que foi requerida agora há pouco. Então, processo 48.500.000.602.2014.66. Trata-se do resultado da audiência pública 5 de 2018, que foi instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 451 de 2011, exclusivamente para definir os procedimentos a serem observados para a constituição dos Conselhos Consumidores de Energia Elétrica nos casos de agrupamentos de áreas de concessão autorizadas pela ANEL. O relator é o diretor Tiago de Barros Correa. Então, a resolução normativa 716, de 3 de maio de 2016, fixou os critérios de reagrupamento das áreas e o tratamento tarifário de nova área de concessão, regulamentando as disposições do artigo 8º do Decreto 8.461. Fundamentada nos dispositivos supracitados, a ANEL publicou a resolução autorizativa nº 6.318, agrupando 5 áreas de concessão do Grupo Energiza, e a resolução autorizativa nº 6.723, agrupando 5 áreas do Grupo da CPFL Energia. Os processos de agrupamento realizados expuseram a necessidade de estabelecer regras na resolução normativa 451 para a reconstituição dos conselhos de consumidores da energia elétrica, de forma a se cumprir a determinação legal, prevista no artigo 13 da Lei nº 8.631, de que seja formado o único conselho para representar aos consumidores a nova área geográfica do contrato. Por meio das notas técnicas 124 e 128, a Superintendência de Regulação e Serviço de Distribuição e a Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, apresentaram a proposta de abertura de audiência pública, convido a sacolher subsídios e informações adicionais relativas ao tema. Na sessão de sorteio público ordinário de nº 50, realizada em 18 de dezembro de 2017, foi sorteado o diretor relator do processo. Na primeira reunião pública ordinária, em 23 de janeiro de 2018, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública nº 5, a qual ocorreu em duas etapas, de 25 de janeiro a 23 de fevereiro de 2018, convido a acolher subsídios e informações adicionais para a proposta de aprimoramento da resolução normativa, exclusivamente visando a inclusão nos procedimentos a serem adotados pelo Conselho de Consumidores em caso de agrupamentos às áreas de concessão, bem como para as notas técnicas 124 e 128 e para o formulário de análise de impacto regulatório conforme minutos e anexas, e em 24 de fevereiro a 10 de março, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira fase. Foram recebidas um total de 29 contribuições de 11 participantes, o Conselho de Consumidores da Energia da Paraíba, o Conselho do Cidadão dos Consumidores da Energia Elétrica de Poços de Calda, o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Electro, o Conselho de Consumidores da CEMIG, o Grupo CPFL Energia, o Conselho de Consumidores da Energia Sul-Sudeste, o Conselho de Consumidores da Energia Elétrica do Estado do Mato Grosso do Sul, o Conselho de Consumidores da CELPA, o Conselho de Consumidores da IDP São Paulo, o Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energia Mato Grosso do Sul e o Instituto de Engenharia do Paraná. Por meio da nota técnica de número 52, de 9 de maio de 2017, a SMA e a SRD analisaram as contribuições recebidas e encaminharam o processo para a deliberação da diretoria. E o relatório de análise de contribuições, o RAC, onde são relacionadas e analisadas individualmente as 29 contribuições recebidas nas 11 participantes, encontra-se em anexo a refe da nota técnica. O resumo da análise das contribuições está apresentado na tabela a seguir. Então, foram aceitas 20%, parcialmente aceitas 2%, 6% a gente entende que já estava contemplada, então também são aceitas. Não teriam sido aceitas 15%. O relatório. Convido para fazer uso da palavra na tribuna a senhora Rosimeire Cecília da Costa, que representa o Conselho de Consumidores da área de concessão de energias a Mato Grosso do Sul. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer ao nosso diretor-presidente, Romeu Rofino, a deferência em permitir que nós nos manifestemos em nome, primeiro, dos Conselhos de Consumidores do Grupo Energiza, que foi o primeiro a passar pelo agrupamento da CPFL. E também falo em nome do CONACEN, porque sou secretária-geral, adjunta lá, e aí a gente está aqui no sentido de tentar preservar um pouquinho essa construção, que não é de uma década, de mais de duas décadas, dos Conselhos de Consumidores. Eu acho que a gente avançou bastante nesse processo. Agora, é uma previsão que já está contida em um normativo bem antigo, o do agrupamento, mas ele vem causar aí a extinção de vários grupos que, na sua área de concessão, poderiam cumprir alguns, obviamente, interesses mais localizados daquela área de concessão. E o agrupamento, principalmente da Energiza, trouxe um diferencial, que é agrupar áreas de concessões em estados diferentes. Então, a minha consideração em relação ao que está publicado aqui, que pode ser homologado por essa colenda-corte, é em relação à reunião do processo eleitoral. Está previsto que o quórum mínimo é de três quintos, são cinco conselhos, tanto da Energiza, que já está pulverizado há mais de um ano, quanto do grupo CPFL, que também são cinco. Então, somando titulares e suplentes, dá 50 pessoas para cada um. Três quintos, 30, então, eu realizo o processo de consolidação do novo conselho, para, de 50, tirar 10, cada dois representando as cinco classes de conselho. Na nossa manifestação, no Conselho de Consumidores da Energiza, a EMS, nós ponderamos isso, que não poderia haver interferência de outro grupo, e ela é uma das que foi aceita. E a gente ponderava, sim, senhores diretores, que o processo de financiamento da saída desses conselheiros, que já estão pulverizados, ele deveria ser custeado não pelos valores contemplados da 451, mas sim porque a concessionária quis o agrupamento, e, de qualquer sorte, ela atingiu cinco conselhos, se transformando em um. Então, assim, que ela também arcasse, e pode ser meio a meio, com a despesa dessa reunião. Não é fácil, considerando CPFL, que é tudo no mesmo estado, mas o grupo Energiza, essa não é uma realidade. Então, reunir 50 pessoas é muito melhor do que 30, porque a gente torna o processo mais plural, as articulações mais importantes para quê? Para que a gente escolha um representante que realmente cumpra com esse mistério de, dentro do pleno, defender a sua classe, mas ponderar o que é melhor para a área como um todo. É um jogo muito difícil. Você está com a indústria, com o comércio, com o residencial, com o poder público e com o rural, discutindo ali. É um jogo, é uma formação de expectativas de cumprimento, porque a gente vive num grande condomínio. Então, eu não posso dar para aquele, porque alguém vai ficar descoberto. Então, assim, o que eu gostaria de ponderar é justamente sobre o financiamento. Primeiro, ok, tem que ter um número de coro mínimo, a gente aceita, mas a gente gostaria que essa despesa não fosse custeada somente com recursos do Conselho de Consumidores, porque ele não é suficientemente capaz e nós estamos na metade do ano. O que a gente vê para um cenário dali para frente é um conselho que não vai ter condições de fazer as suas ações cumprindo o seu PAN, conforme ficou avançado num processo anteriormente, que foi do ano passado, no cumprimento da 451. Eu acho que é razoável. Nós não sabemos se a nossa manifestação não foi entendida nesse caráter, por isso nós estamos aqui reafirmando isso. Gostaria de agradecer, mas principalmente ponderar por isso. o pedido não foi feito pelos Conselhos de Consumidores. Todos nós viemos aqui com o relator do processo de agrupamento, que era o doutor André Peptoni. Fizemos uma reunião com todo o seu staff, com as pessoas aqui da SMA, de todos os grupos que trabalham com o Conselho de Consumidores e com a participação pública. para primeiro ponderar que a gente precisa manter esse grupo unido para que ele possa olhar de forma mais abrangente para esse território agora que é muito maior do que ele estava acostumado a trabalhar, a gerenciar. Então, acho que a gente passa por um processo interessante de gestão das próprias concessionárias, porque elas estão se agrupando num só local e a gente está ficando sem essa possibilidade de organização do seu próprio conselho, com o grupo. Não, não é mais aqui na nossa área de concessão. Está localizado lá. E isso a gente participou dessa audiência pública dizendo que podia. Conselho de Consumidores não foi contra a mitigação de recursos financeiros para a produção, para a sua gestão como um todo. Por quê? Porque a gente sempre pensa na modicidade tarifária, na tarifa como um todo. Mas a gente gostaria de que vocês ponderassem isso para que a gente possa passar por esse primeiro processo eleitoral e, para os próximos, a gente fazer isso tudo antes de extinguir que se faça essa reunião como está previsto na minuta de alteração da 451. Essa é a nossa manifestação. Desculpa o atraso aí, mas a gente achou que era pertinente falar por todos os grupos. Nós não sabemos qual é o nosso cenário daqui para frente. Nós não sabemos se vai acontecer como os conselhos da Oi, que de 27 conselhos, cada um no Estado, hoje a gente tem um por região. Então, nós estamos preocupados com o que pode vir mais para frente. É a época do gerenciamento, da racionalização, mas a ratio não funciona muito quando a gente tem, de um lado, muita organização e, desse lado, só o consumidor pagando a conta, sem possibilidade de sentar à mesa como deveria, porque é o grande cofinanciador do fornecimento, do serviço de prestação, do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas acho que eu pego a cadeia. Geração, transmissão e distribuição, porque a gente está pagando essa conta, infelizmente. E aí eu tenho que reclamar mesmo. O doutor Tiago está considerando aí as minhas palavras, mas é sofrido, a gente que está dia a dia acompanhando as coisas, sabe que nós estamos pagando a conta e não podemos prescindir desses colegas tão valorosos nas suas áreas de concessão, lutando para mostrar para o consumidor residencial, consumidor comercial, que está na baixa tensão, que é o que tem mais inserção dentro dessas distribuidoras, que a sua voz se cale por uma questão meramente de provisionamento de uma reunião. E é isso. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria analisou a proposta de norma por meio do parecer 264 de 2018, tendo opinado pela juridicidade da minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Rose, você e Ricardo são os meus heróis. Eu queria que todos os conselheiros consumidores fossem tão combativos e que, já que não é possível, eu queria que vocês se mudassem aqui para a área de concessão da SEB. Pelo menos isso. Mas vamos ver, porque... Esse ponto especificamente, depois eu vou pedir para o André Ruel esclarecer, que eu tinha talvez entendido de outra forma, eventualmente a gente já corrige hoje. Então, a alternativa escolhida em discussão na audiência pública, após a análise do relatório de impacto do AIR, foi composta pelo seguinte procedimento. Então, foi a construção de um novo conselho. Em até 60 dias da data aprovada para o início do acupamento, deverá ser realizado um processo eleitoral para a escolha dos conselheiros e, na sequência, deverá ser dada a ampla divulgação dos conselheiros eleitos. Em relação à regra do processo eleitoral, poderão se candidatar às vagas do novo conselho os conselheiros titulares e suplentes dos conselhos das concessionárias agrupadas, exclusivamente para as classes que já representam. Terão direito a voto todos os conselheiros titulares e suplentes dos conselhos das concessionárias agrupadas. E os novos conselheiros titulares e suplentes de cada classe serão, respectivamente, o primeiro e o segundo candidato mais votado, sendo que, em caso de empate, deverão ser utilizados sucessivamente os seguintes critérios. Maior tempo como conselheiro e representação do conselho com maior número de unidades consumidoras naquela classe. A reunião do processo eleitoral deverá contar com o quórum mínimo de três quintos dos conselheiros titulares e suplentes e dos conselhos das concessionárias agrupadas, que devem ser convocados com pelo menos dez dias de antecedência da realização da referida reunião. Em relação ao início das atividades de duração do mandato, o novo conselho deve iniciar as atividades imediatamente, logo após realizada a ampla divulgação dos conselheiros eleitos, tendo como duração de mandato o tempo remanescente do mandato do conselho antecessor. As primeiras atividades, o novo conselho deverá aprovar o regimento interno, eleger o presidente e o vice-presidente entre os conselhos titulares, encaminhando a anel em até 30 dias de realização da ampla divulgação dos conselheiros eleitos, as atas da reunião do processo eleitoral e a comprovação dessa divulgação, as informações sobre os conselheiros titulares e suplentes e o novo plano de atividades imediatamente. Então, tratamento para os casos de não cumprimento do procedimento. Nos casos em que a constituição do conselho de consumidores não for conduzida no prazo de 60 dias, a anel realizará sorteio público para definir os conselheiros das vagas não preenchidas, considerando os conselheiros que já representam as respectivas classes e a representatividade mínima, sempre que possível, de todos os conselhos das concessionárias agrupadas. Isso é, no caso, eles fazerem a eleição e não conseguirem chegar a um consenso. Então, dá análise às contribuições. Sobre as contribuições recebidas, destaca-se inicialmente que os conselhos de consumidores da CELP e da IDP manifestaram concordância com a proposta permitida à audiência pública. Os conselhos da CEMIG, da Energiza Paraíba, da Energiza Mato Grosso e do DEMED manifestaram-se pela manutenção dos conselhos locais e ou pela criação de conselho central com subconselhos regionais. Tais contribuições não poderão ser aceitas, considerando que o artigo 13 da Lei nº 8.631 determina que as concessionárias de serviço público e de distribuição de energia elétrica devem criar um único conselho de consumidores de caráter consultivo para atuação em sua respectiva área de concessão formado pelo igual número de representantes das principais classes de consumo. Cabe ressaltar também que o impacto tarifário que seria imputado aos consumidores caso fosse necessário financiar dois ou mais conselhos de uma empresa na área de concessão. Outro ponto a ser observado é que a atuação presencial do conselho em localidades diversas da sede da distribuidora poderá ser realizada em visitas planejadas e descentralizadas de acordo com o plano anual de atividades e metas. De modo a subsidiar essa atuação, o conselho pode se valer dos indicadores de qualidade das distribuidoras e dos dados da ouvidoria setorial, dentre outros, bem como de outras informações solicitadas diretamente às distribuidoras e para as entidades representativas localizadas em toda a área de concessão. Sobre a forma de definição dos novos conselheiros, as contribuições para aprimoramento da proposta foram no sentido de permitir a indicação pela entidade representativa, realizar a mediação entre os interessados e manter o conselho da distribuidora que assumir mais de 50% dos consumidores da área de concessão agrupada quando for o caso. Tais contribuições não foram aceitas, considerando que o novo conselho terá um mandato considerado tampão, ou seja, apenas para complementar o período de conselho antecessor, mantendo-se a avaliação de que a adoção de uma eleição indireta apenas com a votação dos próprios conselheiros titulares e suplentes é adequada, visto que todos já foram indicados por entidades representativas e já passaram pelo clivo do conselho e da audiência pública. Ademais, o assento no conselho é do conselheiro, não pertence à entidade. Assim, a recomposição deverá ser decidida entre os componentes de cada classe. Nesse sentido, observa-se ainda que um dos objetivos principais da proposta é que a recomposição do conselho ocorra de forma célere e que não seria possível caso fosse adotada a realização da mediação pela ANEL. Observe-se que o ato normativo proposto determina o prazo limite para a recomposição do conselho e dispõe sobre as regras para o processo eleitoral. Entretanto, a critério dos conselheiros objeto do agrupamento e dentro do refiro do período, diversas ações poderão ser realizadas, entre elas as reuniões de conciliações e mais de uma convocação para reunião de processo eleitoral, se não alcançado o quórum mínimo exigido. As contribuições para que os votos dos conselheiros ocorram somente dentro da própria classe que representam foram aceitas. Sobre as regras de desempate para escolhas dos conselheiros, não foram aceitas as contribuições para isenção de critérios de cargo de presidente e de idade. Entretanto, considerando as contribuições recebidas, foram inseridos dois critérios adicionais para o desempate. Livre composição entre os candidatos e atuação como conselheiro titular. Destaco-se ainda contribuições sobre o pagamento das despesas da reunião para escolha dos novos conselheiros. Sobre essas contribuições, avalia-se que o artigo 19, parágrafo único da resolução 451, já prevê o custeio das despesas para participações nas reuniões do conselho, na qual enquadra-se a reunião para o processo eleitoral. Para explicitar essa questão dos custos, foi inserido na minuta um novo parágrafo tratando deste custeio. considerando as contribuições recebidas e o fato de que todos os conselheiros foram indicados por entidades representativas e já passaram pelo crivo do conselho e da audiência pública, foram aceitas as contribuições para substituir a realização de nova audiência pública pela ampla divulgação da nova composição do conselho. Entretanto, considera-se insuficiente a divulgação apenas na página eletrônica do conselho. Tal publicidade deverá utilizar meios adicionais para ampliar o acesso à informação. Finalmente, foram aceitas as contribuições para que os conselhos sejam informados do período do agrupamento feito pelas distribuidoras de modo a permitir um acompanhamento mais efetivo de todo o processo e para que o próprio processo de constituição do novo conselho seja conduzido em tempo hábil. Esse era o voto, senhores? Então, com base nessa recomendação, considerando o que consta o processo 48.500.000.602.2014, de 1966, eu voto por aprovar a resolução normativa na forma da minuta anexa, que altera as resoluções normativas 451 e 716, para estabelecer a forma da constituição do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica em caso de agrupamento de áreas de concessão. Esse é o voto. Se os senhores concordarem, eu queria que o André ou o Daniel explicassem um pouco a questão do parágrafo na 451 e se isso significa algum recurso adicional para os conselhos ou se já é o recurso que estava lá disponibilizado no orçamento do ano. Bom dia. De fato, esse foi um ponto de discussão e acabou ficando, viu, doutor Tiago, as despesas em decorrência da viagem para a eleição, a constituição desse novo conselho, custeado com o recurso do conselho agrupado. Então, ficou dessa forma na minuta. vou fazer uma pergunta adicional, se me permite. Essa situação é uma situação bastante diferente do que nós temos normalmente. Foi citado aqui que, no caso da Energiza, nós teremos uma única concessão dispersa em alguns estados. Então, ou seja, eu acho que, além da questão da própria eleição, que é pontual, que vai ser equacionada agora, acredito que o próprio trabalho do conselho vai ficar prejudicado, vai restar prejudicado em função da pulverização em diversas unidades da federação. Então, acho que a resolução normativa deve contemplar uma forma de compensar essa questão. E, se não, nós teremos que rever isso para o futuro, porque, imagino que, nessa situação, o consumidor, que é a parte mais vulnerável desse processo todo, restará prejudicado, uma vez que nós teremos os dois casos trazidos, um único conselho que ficará na cidade, no local onde tem a maior quantidade de consumidores, é fato, mas, ainda assim, teremos dispersos em outras unidades e, nesse caso, em específico, em outros estados, o que traz, naturalmente, uma dificuldade de deslocamento e encontro dos membros do conselho. Então, é uma preocupação que nós temos que ter se isso não está refletido nesse momento, no plano e que nos próximos planos, nos próximos planos, que contemple essa particularidade. Sandoval, em relação a esse aspecto, isso é, as fronteiras da área de concessão não necessariamente se confundem com áreas geográficas contínuas, inclusive, a gente tem o caso da Electro que tem até áreas não contínuas. Então, a regra dos conselhos estabelecidos na lei e a forma como a gente interpreta é que, para cada concessão, teria que ter um conselho. A forma de representatividade disso passa pela forma de recálculo dos recursos disponíveis que passa a englobar uma área maior. Então, não é que vai ter um conselho que antes cuidava de uma área e agora tem que cuidar de uma área maior. Você reestabelece um novo conselho com recurso para isso e com representatividade na nova área de concessão para que ele possa fazer o trabalho da forma mais adequada. Lembrando que a gente já tem hoje áreas de concessão, como o caso da Celpa, da própria CEMIG, que são continentais. Então, é um trabalho que é a forma como a gente consegue fazer essa. Em relação à questão da 451, André, me parece que talvez esse processo eleitoral não seja tão simples. A gente tem que fazer mais de uma reunião de eleição. E aí a gente começa a minar os recursos que deveriam ser usados, inclusive, para fazer as viagens e fazer a representação nas localidades. Talvez a forma, como a Rosa mencionou, de compartilhar, talvez a primeira reunião bancada com recursos 451. As demais, a distribuidora teria que arcar, já que é um ato evolutivo dela a agregação. Não foi os consumidores que pediram. Bem, só antes, deixa eu também fazer algumas considerações. Eu acho que na linha que o Sandoval comentou, de fato, o agrupamento das concessões é uma questão que está prevista em lei e é um caminho de uma racionalidade econômica e tal, que eu acho que todos nós entendemos que é um caminho interessante. Mas, de fato, ele não pode ser hipótese nenhuma em prejuízo da atuação do Conselho de Consumidor. Isso eu acho que é um princípio que imagino que permeia toda a instrução do processo, porque realmente não pode. Aumenta o desafio, no caso que você mencionou, situações realmente bem diversas. Bem, na verdade, eu diria, consolidou numa empresa só, mas eu diria que são concessões ainda distintas, com características diferenciadas. Pega lá no caso do Paraná, como é que é o nome? Até então, CFLO, por exemplo, é uma área de concessão, uma concessão de longa data, gerida e cuidada de uma maneira separada e diferenciada em relação às outras, por exemplo, de São Paulo. Então, é claro que ter representantes ali que de fato representem aquela área de concessão agora que virou uma concessão só é diferente, eu acho que ele tem um papel importante e, de fato, o custo que representa, vamos dizer assim, alocar para o Conselho de Consumidor desempenhar a sua função, ele é, no análise de custo-benefício, altamente vantajoso, porque de fato, eu quero também a exame do Tiago parabenizar os Conselhos de Consumidor de um modo geral, mas especialmente vocês dois, a Rose e o Ricardo e o Diniz, porque tem realmente tido uma atuação muito relevante na contribuição dos processos de um modo geral, particularmente os processos tarifários, que talvez seja o mais impactante e assim que deve ser. Eu acho que tanto o esforço da ANEL de longa data tem também sido no sentido de melhor qualificar, melhor colocar os instrumentos à disposição do Conselho para exercer esse papel, porque é muito bem-vindo para quem tem como órgão regulador a responsabilidade de decidir com a decisão que melhor representa o equilíbrio dos diversos interesses presentes no processo. Eu acho que o Conselho se apresentar trazendo reflexões, contribuições e questionamentos mesmo da matéria que está sendo deliberada é muito bem-vindo, está certo? Então, assim, eu não conheço com detalhes, Tiago, com profundidade a proposta, mas nessa parte de como custear, eu acho que o princípio é nós não devemos colocar nenhum prejuízo a essa mobilização que o Conselho precisa fazer para bem representar os diversos usuários do serviço. Aí eu não sei se o Roel tem, então, algum esclarecimento. Não, doutor, a gente compartilha dessa preocupação no âmbito da discussão normativa para acomodar essa questão do reagrupamento. Tem dois pilares que a gente focou muito. A questão do orçamento, então nós temos uma equação hoje que foi revisitada dada essa nova característica da área de concessão. obviamente que a gente tem essa limitação legal da própria Lei 8.631, do artigo 13, que prevê a criação de um conselho por área de concessão. Então, uma vez constituída uma área, tem que ter um conselho. E aí surgiu a discussão da representatividade. É uma nova área, a gente tem que acomodar pessoas, integrantes, conselheiros atuantes dessas áreas de concessão num processo de escolha desse novo conselho. Então, acho que, assim, eu acho que fica para reflexão aqui uma questão, não obstante a gente já ter rodado essa nova equação para chegar ao conselho, eu acho que talvez aí fique esse ponto como ideia. Primeira reunião custeada pelo conselho, como previsto, como já está na minuta, e depois como arcar com esse custo daqui para frente. Talvez pela própria distribuidora, aí fica a critério da diretoria e dar um encaminhamento. Eu sugiro que a gente suspenda esse item e jogar ele para o final da tarde para dar tempo de eu fechar esse assunto e inclusive botar o parágrafo na minuta de voto. Como eu disse, a equação já previa a realização das reuniões, inclusive a primeira. Todo ano tem que ter uma reunião dessa de eleição. Agora, esse processo pode ter algumas idas e vindas. Então, se não for feito um trabalho prévio, a gente acaba exaurindo o recurso. Então, Ruelo, a gente suspende esse item, volta para a ordem original dele, que era o último da pauta, e a gente tenta correr com essa redação. Tiago, só para complementar a sua análise que será feita ao longo do dia, aqui no parágrafo 14 é citado aqui em tese, cabe ressaltar também o impacto tarifário que seria imputado aos consumidores caso fosse necessário financiar dois ou mais conselhos em uma mesma área de concessão. Obviamente, não está em contexto ter mais de um conselho pela vedação legal, mas imaginamos aqui que a distribuidora, o grupo, de uma forma geral, porque tínhamos várias concessões, ela tinha, não sei quantas concessões estão sendo agrupadas, mas vamos supor em tese cinco, você tinha cinco concessões, agora, desculpa, cinco concessões e cinco conselhos, agora você passará a ter apenas um. Então, notadamente aqui há uma racionalização de custos para a distribuidora que isso não pode ocorrer em detrimento da participação do consumidor, mas também temos que olhar a racionalidade econômica, não tem sentido manter. Eu vou retirar esse parágrafo porque ele sem dados também não faz muito sentido. E nessa mesma linha, de fato, assim, não há dúvida que, como foi colocado, a consolidação aí numa empresa e numa concessão só, todas essas áreas, tem uma racionalidade econômica imensa. Então, tem um ganha-ganha importante, a própria distribuidora na redução de custos, então, eu acho que essa é a principal razão para fazer essa reavaliação. Mas, então, na linha que propõe o relator, vamos suspender a deliberação desse assunto no ponto que ele está para que haja essa reavaliação desse aspecto que foi aqui levantada, aliás, oportuno, eu acho até que a antecipação do item ajuda nesse sentido. E aí, a gente retoma como último item da pauta para deliberar. então, feito essa suspensão da liberação desse item, próximo item.